Tô imaginando que você tá aí, confortavelmente sentado, de patrão, querendo saber qual é a minha. Eu tenho uma teoria, sabe? Na vida, tudo acaba em festa. Almoço. Mas a pergunta é, por que que eu resolvi começar essa história logo por esse dia? Com licença. Oi. Porque foi exatamente nesse dia que eu conheci a... Aline. Muito prazer. Bastante. Vlad, o presidente quer falar com você. Procurados pela reportagem, os funcionários demonstraram alto índice de insatisfação com a empresa. Isso é uma demissão em massa, isso sim. Você entende de festa? Para de piscar. Eu sinto que eu posso confiar em você. A festa é pra aproximar os funcionários. Eu não quero me aproximar de ninguém, principalmente daqueles babacos lá do financeiro. Eu vou. Mas só se aquele escalão do jurídico não for. Já combinou que vai celebrar no culto, em paz e harmonia. É porque a gente terminou que eu deixei de ser sua amiga. Tá todo mundo falando da sua festa. Que bom, né? Falando mal. Eu acho que isso não vai dar certo, Vlad. Dá licença, Vladimir. Priscila Reis, eu sou sua nova treinê. A estagiária. Isso. Por favor, queira estar aguardando. O Vlad. Eles falam assim sempre? Eles não são humanos. Eu consegui arrumar tudo isso. Dois sarcófagos e uma mini pirâmide. Tem tudo a ver. E eu quero todo mundo se divertindo. E se alguém perguntar alguma coisa pra vocês, digam que vocês trabalham na filial da Embelex em Goiânia. Goiânia. Tá bom? Goiânia. Sucesso, 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 sucesso. Dança um pouco menos, menos. Mais Goiânia. É uma coisa mais discreta isso. É pra dar porrada mesmo. Esqueça tudo o que você já sabe sobre festas da firma. A Embelex é um exemplo de amizade, de harmonia. Calma. Isso que é animação. Aí, mulherada, vamos invadir a casa. Eu luto Karate. Eu luto Vartan Andrés. Eu vou de defesa. Essa tem tudo pra te surpreender. Com Marcos Veras, Rosane Monholland e Giovanna Lancelotti. Tudo acaba em festa. Essa festa da Embelex tá sensacional. Breve nos cinemas.